Dando aulas no EP Você sabe eu sou ET Não digo vou te bater Você sabe muito bem Bitch sabe o que fazer Minha tropa é o trem Nós não rende pra ninguém Bala pra trocar nós tem Sessão de estúdio com alguém Só rola com o Chico tem Contando os placos de cem Bade a mama muito bem Tô no peão só de bens Peguei sua mão em pé de bens Pé independente da crença Espero que você cresça Quero o mal de ninguém Mas no peão cê não vem Minha tropa só de Balmain Falam demais, cês são quem? Me responde, não se esconde E aí de El, tá da onde? Mano, saí pra dar uma volta E tive uma brisa tipo assim Sentimentos ardei no meu peito Tô mantendo o conceito Saber o que é respeito Não me testa porra Tô sem paciência Usar inteligência Afinal já sofri Se eu mandasse agora Minhas frases te impactou Cês ia até achar que eu fiz pacto Pra esses porcos Sempre sou suspeito Tomei o dedo médio Pro seu preconceito Sentimentos ardei no meu peito Mantendo o conceito Zero sorte é o vento Tá em todo canto Por isso eu canto Pra sua carência Toma meu palpeito Levei a falência A porra do bitch Esse bloco eu faço É porque vi do gueto Cês contam mentira na letra Não fode Desse jeito Vou entrecer seu jeppeto Relógio ao contrário Pra ficar milionário Destino tu sou eu Assombrando sua casa Acabei com a festa E achei hilário Toma post line Enquanto eu gargalho 10 GL, tá da onde mano? Ah mano, tô aqui no estúdio E saiu tipo assim, tá ligado? Yeah Não é hora pra você me testar Tô confortável com esse Tesla Os mano me chamando pra gravar Lembra do free de sexta Guarda o plato que cê vai precisar Já esperei tanto pra essa número passar Hoje já passou então vou piar Pra um rolê com a tropa Tô free como um Grinch Não tenho convite De peão na city Quero ver pegar Só fuck the beat Ouvi esse hit Os moleque chique Outro patamar Com a gang mais style Troca não cola no baile Hoje não rimo mais aqui Porque é um minuto pra cada MC Com a gang mais style Troca não cola no baile Hoje não rimo mais aqui Porque é um minuto pra cada MC Yeah Se tenta com a tropa vou mandar pro caralho Se cê é zero sorte 100% do trabalho Se tenta com a tropa vou mandar pro caralho Se cê é zero sorte 100% do trabalho Com a peg blindada lotada dos placos Contando dinheiro com a gang É isso que eu digo Minuto pra cada MC Se cê quer mexer com quem Rajada de AK na sua lata No copo tá tendo codem Sempre patrão igual o pen Milionário contando as de 100 Zero sorte tá voando nem tenta Muito feliz se você não aguenta Trampante de segunda a sexta Acelerando na curva quero ver me pegar Se tenta com a tropa vou mandar pro caralho Se cê é zero sorte 100% do trabalho Se tenta com a tropa vou mandar pro caralho Se cê é zero sorte 100% do trabalho Um minuto pra cada MC Um minuto acabou com você Se é cê é guin pode crer Se é cê é guin pode crer Bebendo cerveja na praça Mano vê se relaxa bola um tabaquim Bola um verdinho pra mim E vamo ficar chapadinho É que isso abafa os problemas Zero sorte sabe como é Só os guerreiros de fé Só os guerreiros de fé É que isso abafa os problemas Zero sorte sabe como é Só os guerreiros de fé Só os guerreiros de fé Só que nunca desanima Sigo pra cima a família Sendo brasileiro nunca desejo Sempre trampando pra virar isso Guardando os placas pra virar isso Fudendo as 20 acabando com o clit Me desculpa não colo com o fake Isso a postura de puta me ofende Tubinha molo com chapado Mobazo trasalado não vai me parar Humildade em primeiro lugar De pouquinho pouquinho vou analisar Tubinha molo com chapado Mobazo trasalado não vai me parar Humildade em primeiro lugar De pouquinho pouquinho vou analisar Vou analisar Eu aprendi que eu preciso somente de mim Deus nesse caminho Game da vida Eu sou bem mais eu Vários por aqui na jornada Se... se corromper eu também Me iludi mas Jesus Me acolheu aqui vi Uns dá tapa nas costas e finge de amigo Várias Jogar o charme chance de ser oportunista E eu só me desviando Afiado na esquiva Pique lutador de Itai Um samurai ou então um ninja Decidido Traça estratégia pra seguir firmão Na trilha do perigo Lembro da viela e da velha adrenalina Mas invicto que não quero isso Para a minha vida A curtição foi boa Mas o lema é a família Falso dinheiro com a minha banca Fiz dinheiro com a minha banca Fiz dinheiro com a minha banca Fiz dinheiro com a minha banca Quem me banca sou eu Só preciso de Deus Corto meus demônios com essa catana Cantei minhas dores Hoje eu não levo flores Coração novo feito pra sofrer Faço falar Difícil fazer Será que vai chover Lága mas preciso esconder Baby Devolve meu jaco Cês fraco não sai do meu saco Já disse menino guarde esse placo Não confiam no banco Só no meu bando Ela acha que eu sou um banco Vejo tudo girando Mundo acabando E eu me acabando nesse corpo Já não sei Meu próprio sensei Escondo tudo de uma vez Solto tudo de uma vez Eu briso em reflexões Não quero ser o que já pinha outros heróis Já tive várias versões Desde lobo em pele de cordeiro Acordei em pele de leões Nesse sonho tive um pesadelo Ou era só medo De não ser verdadeiro Sou simples mas guerreiro Jogador sempre o primeiro Vencedor e guerrilheiro Na minha mão impunho uma espada Não posso fugir dessa batalha Contra o meu ego Minhas falhas Não posso mais falhar A vida cobra cara E sempre volta pra cobrar A zero sorte é a minha vida Dou mais um passo nessa corrida O sucesso nos espera no final dessa batida No final dessa batida Eu briso em reflexões Não quero ser o que já fui em outros heróis Já tive várias versões Desde lobo em pele de cordeiro Acordei em pele de leões Já são sete horas da manhã Não tenho o que fazer Preciso fazer um bagulho pra esparecer Sei lá Vamos viajar Ei menino Guarda esse pacu daqui uns anos Cê vai precisar Cansei na subida Remedeço o ex Degosto do meu ex Que dois carros mudou estilé Ando sozinho Não me misturo com Tchucho 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 Eu vim acabar com a festa Cês liberaram minha besta Bijos sem cauda são Tesla Meu pecado é a ira Se eu mostro É tudo que me resta Madruga minha tropa na pista Na fuga cês perto de vista Tamo pagando a vista Tamo pagando a vista Dinheiro no bolso Curtindo a minha vibe Ice no pescoço Gang mais style Não forço a atenção dessas bitches Só querem degustar do meu Dica Lento Como eu faço meus beats Falso nigga querendo meu feat Fumando até o último trago Peridas abertas que eu trago O de ontem é cicatrizado Eu briso em reflexões Não quero ser o que já fui em outros verões Já estive em várias versões Desde logo em pele de cordeiro A cordeiro em pele de leões Verões Rarrr